Oi gente, eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é desafio da bolha! Temos aqui essas bolhas aqui, né? Onde a gente vai entrar nela e aí temos que fazer gol. Temos que fazer gol, a bola tá aqui, ó. E aí vai funcionar da seguinte forma, melhor de três, quem fizer dois gols primeiro ganha a partida. Quem ganhar duas partidas ganha, né? Melhor que três. Então, vem pra cá, Lulu, Jean, Redita, Aira e Ia! Ai, eu procurei mais alguma coisa pra editar. Mas foi eu, eu esqueci. Bom, gente, seguinte, vamos tirar o time agora, três pra cada lado. Mas já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Louros, que temos três vídeos por dia! Bem dia, 4 horas, 7 horas! Tá bom! Bom, o que você acha do Luiz um do lado, Jean pro outro? Interessante, né? Que aí fica equilibrado. Tá, meio desequilibrado, né, gente? Engenhando o time de vocês. Aí, o negócio é o seguinte, você acha que eles tiram para o Ip, eles vão escolher o time ou a adedanha? Sim. A adedanha, eu prefiro. Prefiro a adedanha? Então vai, vai, eles escolhem, que eu sou. Não, não, não. Mentira, mentira. Tá, então, por favor. Mas quem tiver que sair na adedanha, vai primeiro pro carro ou pra lá? Ah, então, mora escolhendo. Então, vai na adedanha, filha. Então vai, então vai. Então quem sai primeiro vai pro lado de cá ou pra lá? É, vai pro meu, pro meu que você vai pro lado de cá. Pra lá de cá? A adedanha! Tem que sentir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Você, cinco, seis, sete, oito. Eu, o que... É. Dois, ô, um. Eu. Eu vou ter dois adedanhas. Ah, é verdade. Ah, você vai pro dia? Sim. É. Ah, não era assim não. Isso aqui não era. Essa aqui já montou o time, entendeu? Já montou o time, já encerra, e o que sobrar fica aí. Ah, então é difícil, porque eu parei pra ouvir o time mesmo. É, a gente tava assim, pá, e pá, você, eu, ó. A gente sempre esquece o que a gente fala, né? Tipo, você fala, pá, você esquece o que você colocou o pá. Nossa, eu falei sempre que eu usei. Foi, assim, sim. É porque, pra mim, não sabe, eu tinha feito o exemplo, aí eu falei, ó, gente, aqui, a gente rebrou tudo aqui, cara. Eu acho que não ia ter por aí, não, eu acho que fica em cima. Eu não consegui explicar. E a última pessoa, quem vai colocar na última pessoa? Produção, tá aí, vai colocar. Você vai colocar? Tá bom, obrigado. Vambora, vamos se vestir, então, com as nossas bolhas e vamos começar. Já estamos com o equipamento, ó. Eu. Ela falou que eu prestava atenção. Ela falou que eu prestava atenção. Você acha que você consegue levantar? Ela acha que não. Pera aí, não, pera aí, deixa eu tentar sozinha pra ver se vai dar certo. Seguinte, no jogo vai acontecer essas coisas. Cada um vai cair e a pessoa tem que tentar levantar sozinha, porque não tem ajudante. Então, é... E o jogo continua. Até quem fizer os primeiros dois gols, faz a primeira batalha, beleza? Melhor de três, vai começar, preparados aí? E... Então, o que a gente vai fazer de chá e chuta com uma bola de jogo? Como é que vai fazer de novo? Ah, a gente vai parar de novo pra ver que eu fico com a bola. Ah, é? Então, vai. Ah, e... Pode deixar de usar a bola de hoje? Pá. Iba. Pá ganhando, a gente quer bola. A gente quer campo. Qual campo é melhor? De cá ou de bola? Que lugar. Então, a gente vai ficar com o de cá, minha. Então, tá. Bem cortinho. Ação foi boa? Eu vi. Pretty Milliarden, mas você não vai ficar com a bola. Peraí-bra alguma. Não vai ficar com a bola, não vai ficar com a bola de vez? Não vai ficar com a bola. Não vai ficar com o balão. Não vai ficar com a bola. bom gente eu não tinha visto que tinha sido o gol que é muito difícil chegar na frente então vou embora agora a bola é sua não pode Ah, então tá bom Então desculpa, gente Eu achei que era quando apitava É difícil respirar nesse lugar Vai Ah, então 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 Ah, ah, então Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah ah, 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 ah Arraseou, amor! Um a um! O que fizer, ganha! Gol! Então, um a um, eles ganharam! Um a um, agora é a melhor de três, agora é a terceira. Quem fizer dois gols primeiro, ganha a rádio disputa inteira. Eu tô maluca, eu tô maluca! Vai, Ramos! É bom! Vai, vai, vai! Ah, eu tô maluca! Eu não consegui ver! Tchau, tchau. E o nome é John Cena! E o nome é John Cena! Gente, o meu time está desestruturado, mas agora o time de nada é mais gostoso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. misericórdia a gente se machuca viu assim só cansa cansa é machucado eu não sei que eu tem hora que eu fiquei tudo preto depois a nossa estratégia por último foi a última estratégia foi eu eu ficar focada no joão porque foi você que fez os dois gols da última então a gente se virou vai cansando né tanto que esse vídeo deve ter tanto áudio da gente porque a gente vai falar correr bater pensar enfim era muita coisa mas espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se perdeu você é barato na camela louros que temos três vídeos por dia meio dia 4 horas 7 minutos foi disputado foi mas enfim um vencedor se vocês quiserem mais vídeo desse deixa muito like se inscreve no canal um beijo e até o próximo tchau